Visão normal, ametropias e presbiopia Visão normal No olho com visão normal ou emetropia, a imagem que vem do infinito se forma exatamente em cima da retina. Pessoas com visão normal focam o que está mais perto e o que está mais distante. Miopia No olho com miopia, a imagem vinda do infinito se forma em um ponto antes da retina. Pessoas com este defeito focam o que está mais perto, desfocando o que está mais distante. A correção implica no uso de lentes ou intervenção cirúrgica sobre a córnea. Hipermetropia No olho com hipermetropia, a imagem vinda do infinito se forma em um ponto depois da retina. Pessoas com hipermetropia desfocam o que está mais perto, podendo ou não desfocar o que está mais distante. Para a correção, há necessidade do uso de lentes. Astigmatismo Num olho com astigmatismo, devido a irregularidades na córnea, a imagem vinda do infinito forma-se fora do foco da retina. Por isso, os portadores de astigmatismo enxergam as imagens fora de foco, havendo necessidade do uso de lentes para a correção. Presbiopia Na presbiopia, ou vista cansada, ocorre perda de acomodação do cristalino, havendo dificuldade para focar objetos próximos, sem afetar a visão de objetos distantes. Também há necessidade do uso de lentes para a correção. Na presbiopia, ou vista cansada, ocorre perda de acomodação do cristalino, havendo dificuldade para a correção. Na presbiopia, ou vista cansada, ocorre perda de acomodação do cristalino, havendo dificuldade para a correção.